Opa! Opa! Chega, Marcelo! Chega, Marcelão! Chega, Marcelão! Eu prefiro o horário já aí, Marcelo! Lá, Luzinho! Abri, Gio! Sura meu cavaco! Irmão! Não tem agora, só tem que ser! Que tudo é terceiro! Vai bem, Gio! Vai bem! Cidade nova És minha vida Cidade nova É eu Amor, Gio! Vou te ver! Eu sou a menina Que te abençoe Sou do Chine de Nova Alô, minha harmonia Alô, minha harmonia Alô, minha presidência Pê-de-merc Cidade nova Não tem agora Não tem agora Não tem agora Cidade nova Não tem agora Tá muito bonita Tá muito bonita a nossa fantasia Eu moro em Nova Israel Nós fomos convidadas A gente sai no Nido Alvorada A gente sai na escola Tem que aumentar Porque nós Tem que dar valor Na nossa terra Daqui De Manaus Da nossas escolas Daqui Do nosso país Porque o pessoal Não vem assistir as escolas pequenas Só quer assistir as grandes Tem que dar valor das pequenas também É porque é aquela tradição São as grandes São as grandes Aí as pequenas Ficam desvalorizadas Tem que dar mais valor Nossa Senhora Ei, ei Dormita, trouxe Vá 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 Bate o tambor! 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 Amém. 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 Amém.